Música Está no congresso a pauta da PL 4330, que é a PL da terceirização. Então hoje está sendo organizado no Brasil inteiro movimentos, atos, paralisações, greves contra esse projeto. Se isso acontecer, irá precarizar muito toda a classe trabalhadora. E isso vai prejudicar muito, redução de benefícios, redução de direitos, precarização do trabalho. E é por isso que a gente está fazendo esse ato aqui na frente da Rode, em Campinas, junto com a Intersindical. E outras cidades também, a Intersindical está por todo o Brasil, em outros estados, fazendo atos desse tipo. Para a gente tentar impedir que o governo dê andamento nesse projeto da precarização, que é a PL 4330, que é a PL da terceirização. O que você acha que podia mudar, você sendo um contratado? Ah, eu acho que poderia sim, talvez ter um convênio médico, que embora a gente não tenha, um convênio médico, uma participação de lucro que a gente não tem. Eu acho que isso aí já iria ajudar bastante na vida da gente. O plano de carreira é importante também, não é? Isso não motiva o trabalhador? É, com certeza, né? Eles deveriam criar uma iniciativa para poder estar ajudando a gente a aperfeiçoar mais umas bolsas de estudo, para você se qualificar. Sei lá, talvez seria o mais importante, né? Mas a empresa que terceiriza para ela, isso não interessa, né? É, eu creio e eu creio que não, né? Eles alegam lá no Congresso, no Senado, que vai gerar mais emprego, mas estudos nos indicam que, em média, os trabalhadores terceirizados trabalham três horas a mais por dia que o trabalhador comum de uma empresa. Então, assim, não é verdade essa alegação que isso gera emprego. Muito pelo contrário, vai criar mais desemprego e achatamento no salário dos trabalhadores. O trabalhador tem que vir para a rua. Se o trabalhador não vem para a rua, os congressistas, os políticos, aqueles que fazem a lei, não nos ouvem. Então, nós precisamos colocar a nossa pauta, exigir com firmeza e influenciar para a gente, de fato, conseguir as mudanças para organizar o mercado de trabalho brasileiro, para recolocar os direitos, para o trabalhador ter uma estabilidade e uma condição de vida melhor. Se em um país com leis claras e com uma estabilidade, inclusive previdenciária, por isso precisa cair o fator previdenciário, a gente tem uma situação muito instável, né? E um mercado de trabalho frágil. E a linha do governo é exatamente desconstruir o que já tem da formalização do trabalho. Então, nós precisamos combater isso. E o sindicato, os químicos unificados, a Intersindical, todos os seus sindicatos filiados têm um papel muito importante nessas lutas. Trago aqui, em nome da Coordenação Nacional da Intersindical, um forte abraço, desejo de muita luta, muita força, para os trabalhadores da educação do Estado de São Paulo, para derrotar os projetos neoliberais do governador Alckmin, que quer destruir a educação pública e que há 20 anos tornou a nossa escola pública um laboratório para as suas políticas que destrói o processo de ensino-aprendizado. É muito importante que a gente tenha claro o papel fundamental da educação pública no Brasil. E por isso nós não podemos baixar a guarda e conquistar com muita força e mobilização o investimento dos 10% do PIB na educação pública e não deixar que nenhum centavo vá para financiar o ensino privado como já querem os barões do ensino privado nesse país com aprovação da lei. Salas lotadas, sem condições, vidros quebrados, alunos sofrendo violência, tanto dos próprios amigos, dos próprios colegas, quanto da polícia na frente das escolas, as escolas totalmente deterioradas e uma secretaria de ensino, uma diretoria de ensino que explora os professores e que assedia os professores. Os professores dentro da escola são obrigados a cumprir metas e dar notas que não são a realidade. As notas são bem abaixo, os alunos chegam no ensino fundamental 2 sem ser alfabetizados. A situação é crítica. Para a gente, o que mais está pegando é a precarização do trabalho dos professores. O governo do estado dividiu a nossa categoria em várias letras e a mais precária delas é a categoria O, que não tem o mínimo de direitos que a gente pode imaginar. Então, o professor efetivo, ele tem condições muito melhores de trabalho do que o professor categoria O. E exerce a mesma função. E exerce a mesma função. Isso é um grande problema que a gente vem vivendo. E tem salários menores também, que é o que acaba acarretando um problema muito sério na nossa categoria. É necessário, nesse momento, a unidade para lutar contra esse PL 4330, que se trata, nesse momento, do maior ataque feito em cima do movimento sindical nos últimos 70 anos. Onde o PSDB e o PT estão unificados, defendendo o projeto dos banqueiros, dos grandes empresários, para retirar direito dos trabalhadores. O PSDB e o PSDB e o PSDB e o PSDB e o PSDB.